Você se foi Meu coração Foi contigo Você se foi A saudade Ficou comigo A saudade É um castigo E me machuca Dói na alma É pra valer Quando é assim O meu remédio É você E não importa onde você está Vou aí te procurar Quero te ver Eu preciso te encontrar De novo Estou doido pra sentir Seu gosto Saudade Saudade Bate forte Toda hora Saudade Saudade Bate forte Toda hora Mas se eu pudesse Estar contigo Agora Música Música